...nem didascália, nem ruralidade, portugalidade, raízes, nem mãe... A palavra-chave que me calhou foi cardenal. I wonder why. A minha relação com Bernardo Santarino nasce com o Pecado de Bom Agonia, em finais dos anos 80, via Guilherme de Melo e um caderno de reportagem intitulado Ser Homossexual em Portugal, edições Relógio d'Água, em que, a propósito de uma narrativa intitulada Um Caso de Selvajaria, o autor conclui, 20 anos depois de Santarino o ter escrito, o Pecado de João Agonia não perdeu a atualidade. Mesmo depois de os escravos de Abril terem florido com todas as promessas de uma total transformação da sociedade portuguesa. Tinha-me sido apresentado, antes dessa descoberta, o João Silva, depositário da obra de Santarino, por um amigo comum. Falei-lhe sobre o enigma, perguntei-lhe que texto era aquele, na verdade, que autor era aquele. Eu estava longe da realidade, da chamada metrópole e das lutas de Santarino e da esquerda vanguardista, ao tempo do meu nascimento em Berço de Ouro, no norte de Moçambique, em 1961, ano em que Santarino escreveu O Pecado de João Agonia, e assim fui mantido nos anos subsequentes. Oferece-me, o João, quatro livros com a obra de teatro, as obras completas e editadas pela Caninho, em 1986. Ali-os todos. Não deixando de considerar, ainda hoje, Pecado como a peça de topo, com uma história que podia ter sido a minha. A minha mãe podia ter sido Rita Agonia, o meu pai, na sua verticalidade serena, José Agonia. Eu nasci e cresci no campo, no equivalente a qualquer aldeia serrana e primitiva de Portugal, em que Santarino localiza a saga de João Agonia. Com a leitura do Pecado de João Agonia, nasceu a vontade de dizer, de falar, do primeiro projeto, sem ser como ator. Aquela que chamaria Pecado, menção honrosa num concurso para jovens valores do Clube Português de Artes e Ideias, em 1991, e que, ao tempo, José Sás-Portes e José Manuel Castanheira, no Centro da Arte Moderna, aqui da Fundação Camus de Gulbenkian, tentei afetar. A mesma Gulbenkian, que também tinha acolhido como ator em Chaco Terri Fine, de François-Louis Tilly, Jean-Pierre Tayhada e Nome Carinhas, em 1987, e em De Noite Uma Saída Inesperada, de Cáfrica, Jorge Barbeiro e Corsete, enquanto José Carto, em 1988. Essa versão do projeto, essa primeira e autêntica viagem, não conseguiu ver a luz do dia. Ensaio após ensaio, tentativa após tentativa, deserto total de meios, fui obrigado a desistir, a adiar. E foi, sete anos mais tarde, à sombra da Fernanda Lapa, com a qual ensaiava Sétimo Céu, em 1998, e a cujo ensaio geral cheguei atrasado, por ter ido a Beja, reunir com os co-produtores do Arte Pública, de onde saiu a minha belíssima Rita Agonia, Gisela Canhamero, foi à sombra de Fernanda Lapa, no período em que com ela trabalhava, que recebi o ok do Jorge Silva Melo e do Miguel Lugantunes, para fazer nova tentativa no CCB. 1998. E dessa foi de vez. Depois dele veio o António Marinheiro, em 2002, já no Espaço Carnarte, já com a Carnarte, acompanhado de perto por Luís Francisco Rebelo, que conheci durante a carreira de pecado. A primeira coisa que me fascinou em Bernardo Santarino foi a escrita excessiva. A excessiva mais do ponto de vista de quantidade do que de floreados artísticos. Uma escrita que me permitia limpar, ajustar, encontrar cirurgicamente o cerne, o pico, a alma e brincar com ela. Trocar de ordem cenas, desajustar enquadramentos e repetir personagens, encontrar uma sequência de cinema pré-montagem, estilizar, encruar, operar, cirurgia plástica, sempre sem perder de vista Santarino e o seu núcleo. O segundo impulso de criatividade foi mudado pelas vidas cálias. Enquanto ator, fascinava-me a facilidade com que se pode encarnar um personagem em Santarino ou dirigir atores. E bem a propósito do tema central, do tema-chave deste painel, haverá a carnalidade maior entre a mulher de teatro ou o homem de teatro e o seu público do que a que lhe é oferecida pelas vidas cálias de Rita Agonia ou de Amália em António Marinheiro quando se lhes rasgam as entranhas de dor. Rita, em fúria, arranca o resto da escultura das mãos de Rosa atirando-a para a rua. Velha maldita, velha bruxa, tu matas-me o filho. Tu, és tu. Não descansas enquanto não o matares. Não descansas. Loba, parideira de agonias malvados. Diz-me cá, velha. Diz-me o que é que tu tens aí dentro das tuas entranhas. É fogo em brasa? É vidro moído? Mudança brusca a chorar abraçando as pernas de Rosa. Vosso Messias tem poder. Tem poder que eu bem sei. Salve-o. Salve o meu filho. Ande, reze. Salve-o. Procure juntar as mãos de Rosa em atitude de oração, mas estas caem inertes. Levanta-se, fúria queimada. Estão a ouvi-la? Ouve, Estreza. Ouviste, Marigiesta. Não quer. Esta malvada não quer. Foi ela quem pôs a maldição, quem soprou a má sorte. Com ambas as mãos crispadas sobre o ventre. Ainda eu o tinha. Ainda eu o trazia aqui. Caiu, velha. A tua praga caiu inteirinha. seduço e inteirinha. Na nossa encenação de pecado, num desenho de cena formado por nove estragos colocados num fosso, cada um com o seu personagem, em que a interação física nunca era concreta, onde nunca havia relação de toque entre os atores, apenas um momento de intimidade direta, de carnalidade, diríamos, acontecia. E esse é o sublime que Santarino permite e que rasga de dor o conceito de carnalidade. O momento em que José Agonia, pai, beija João Agonia, filho, em pânico, na boca, para lhe recuperar a alma e mostrar o caminho do destino, da tragédia, da impossibilidade de fuga ao desígnio daqueles deuses dos lombos. O José, ternura, torturada e rude. Não tenhas medo, João. Anda, toma lá a tua espingarda. Oferece a arma a João. Este transito fica imóvel. Não tenhas medo, filho. Vem cá. O João, lívido e cambaleante, aproxima-se de José. Os dois homens, em silêncio ardente, contemplam-se com angústia terrível. Toma. Pega na arma. João obedece sonambulamente, sem desfitar José. Então, que é isso, rapaz? Filho. João, num ímpeto, a chorar alto, atira-se para os braços de José. Ai, pai, pai. José, em impulso de amor feroz, toma a cabeça de João entre as mãos, beijando-o na boca. Não tenhas medo. Não tenhas medo, filho. A um sinal de Miguel, Carlos e Fernando abrem a porta, defrontando as gentes com as espingardas aperradas, João, em calafio de pavor, estreita mais o abraço com José. Por Deus, te peço, João, não tenhas medo. Afasta a cabeça de João, olhando-o nos olhos profundamente e em silêncio. Vamos, filho. João fica-se por momentos ainda mergulhado nos olhos de José, depois lentamente retoma a espingarda caída, retesando os músculos em atitude rígida. Vamos, meu pai. José endireitando-se logo duro, firme, anda então, filho, aqui, ao meu lado. Sai com João, logo seguidos por Miguel, Carlos e Fernando, todos despingadas dirigidas contra o povo, gritos da multidão é ele, morra, morra. Um destino que, em resposta a Guilherme de Melo, felizmente, já não é o da maioria dos homossexuais em Portugal. Graças também a Santarém. Obrigado, Bernardo, e obrigado, Fernando da Lapa, por nos permitires estas reflexões. O nosso último orador, antes de uma paragem de dois minutos,